Segunda fase, cá está Garnet, cá está Marcelinho, Garnet na voz, DJ Gosto de matar os rappers fakers, amarelo e roxo Ele parece uma propaganda do Los Angeles Nakers E agora eu sou o Giant, você é do Lakers, só que eu sou o Kobe Bryant Vou fazer de dois e de três, talvez até seis e depois eu vou matar vocês Vai ficar com o olho fechado, não é fachada no rap improvisado Vai fechar mais do que o japonês, nada conta a cultura oriental Na verdade, eu acho ela até legal, mas tá ligado que minha paciência não é de monge Eu falo de oriental porque é pra onde eu vou te mandar, pra longe Tem resposta do outro lado, 30 segundos para Marcelinho Pode soltar de quem É o Kobe Bryant, não depara, não tem cesta, é o soco e eu dou três pontos na sua cara Tá ligado né meu parça, é esse ao proceder, por isso eu já chego pra desenvolver Tipo, Scott Big Bang no play, não sou seu inimigo, eu sou Wayne Hardaway Tá ligado né moleque, referência do basquete, é bole e eu saio na manchete Tá ligado né moleque, pra assimilar, por isso agora eu já vou logo te gastar Mano, se liga, cê é anomalia, é o Michael Jordan com microcefalia Tá ligado né moleque então, porque cê não usa o cérebro, irmão Vocês ouviram, vocês estão ligados como é que funciona, pela ordem, barulho para Daniel Barulho para Marcelinho, 1 a 0 Garnet, Marcelinho terminou, Marcelinho volta, vai DJ Esse é o Garnet, eu sou da rua, eu tomo corote, eles tomam da net Tá ligado né moleque, usa papete, por isso agora eu vou te batendo igual raquete Mas, cê tá ligado, não é o pocket, se for raquete cê apanha igual o Andy Rodick Por isso moleque é referência monstra, e o pro freestyle, agora cê é não demonstra Mas, cê tá ligado, truta, cê não consta, por isso mesmo, agora a rima é monstra Mano, eu vou te falar, cê é muito ruim, pode pá Cê tá ligado, truta, a rima não muda, veio de piracicada e vai voltar na picuda O louco! O louco! O louco! Esse aqui é o sarau da capoeira Isso aqui é uma luta verbal onde ele toma uma rasteira Vai de cara ali do chão A cama dele a partir de ouro e vai ser um caixão Ele gosta de rima com Ed Então Garnet vai rima com Ed Com rap porque eu faço black Moleque, eu sou convete E você tá mais lento que um patilete Você fala que eu gosto de Danet Só que eu sou da rua, você é da internet Você trouxe minhas batalhas para me estudar Só que você não vai me analisar Coloca minha batalha no papel Daí você vai saber a real capacidade do Dariel Vocês ouviram? Vocês estão ligados como é que funciona? Pela ordem, barulho para Marcelinho Barulho para Daniel Garnet 2x0 Daniel Garnet Daniel Garnet está na final